A utilidade do inútil. Esse título retirei do livro de um professor de literatura italiana, Nucci Ordini, publicado no Brasil em 2016 pela editora Zaha. O paradoxo do título é facilmente explicável. As coisas úteis são aquelas que utilizamos para fazer outras coisas. As coisas inúteis, ao contrário, são as que não utilizamos para nada. Mas mesmo estas podem ter sim alguma utilidade em si mesmas. Por exemplo, qual a utilidade da beleza de uma flor? Podemos contemplá-la, ficar maravilhados, mas não podemos fazer nada com aquela beleza. Ela se esgota em si mesma. Ou seja, a utilidade da beleza é revelar o belo. E isso basta. Um espírito utilitarista, desses que o mundo ainda agora anda cheio, pode até retrucar e dizer, uma flor bela tem utilidade sim, senhor, pois com ela podemos enfeitar um vaso e até mesmo vendê-la, para obter dinheiro, como fazem os floricultores. Ora, aí é preciso distinguir tipos de utilidade. Quem enfeita um vaso com ou até vende uma flor bela, não está utilizando a beleza da flor, está expondo-a. Pois a beleza, propriamente dita, não precisa de mais nada para se revelar aos olhos de quem a vê ou a sente, até mesmo aos olhos do vendedor que a mira. E uma vez revelada, pronto, não se pode fazer mais nada com a beleza da flor, se não apenas contemplá-la. Mas, ainda assim, é possível dizer que o vendedor utilizou a beleza da flor para atrair o interesse do comprador. Não e não. Nesse caso, a beleza da flor, ela mesma, foi quem encantou e atraiu o possível comprador. O vendedor, na verdade, não fez nada para isso. Não interferiu nessa beleza. Não a utilizou. Apenas a expôs. O vendedor expõe e a beleza da flor se impõe por si mesma. É um valor em si. Mas, eu estou gastando o verbo aqui com essa conversa toda apenas para dizer que, na pandemia, quando não podemos fazer muita coisa com as coisas que nos são úteis, é possível que estejamos aprendendo a descobrir o valor das coisas inúteis. Qual a utilidade, por exemplo, de estar eu aqui a dizer estas palavras, digamos, inúteis? Eu próprio não sei, mas continuo falando. Por quê? Há alguma coisa que me leva a falar. E quando paro momentaneamente, porque me faltaram as palavras ou até a sintaxe, faço outra coisa inútil. Fico olhando pela janela, contemplando as palmeiras do quintal, que balançam ao vento contra um céu azul, com nuvens brancas e esparsas, querendo fugir. Qual a utilidade disso? Também não sei. O professor Lucio Ciorgini, na obra antes mencionada, diz que é mais fácil compreender a utilidade de um martelo que a de uma sinfonia. É mais perceptível a utilidade de uma chave de fenda que a utilidade de um quadro, porque é sempre mais fácil compreender a eficácia dos utensílios que a serventia da música, da literatura e da arte. Olho então para o pequeno quadro que vejo à minha frente, que é uma pintura lápis da singela Igrejinha de Itaúnas, no Espírito Santo, e me pergunto, por que será que eu tenho aqui na parede esse quadro pintado em 2001 por uma artista desconhecida de quando andei lá pelas bandas da Bahia e Espírito Santo? E por que, vez em quando, fico olhando para o tal quadrinho da Igrejinha de Itaúnas? Outra coisa inútil que tenho feito na pandemia é ler. Tá bom, alguém dirá que ler é algo que tem muita utilidade, pois é um bom passatempo e ainda por cima alumbra e abre o mundo para a gente. Mas, sejamos francos, qual a serventia de um passatempo? E qual a utilidade de alumbrar e abrir o mundo se não posso sair de casa? Concluo, assim, que as minhas leituras são também inúteis. No entanto, continuo a ler, como um ato gratuito, sem finalidade e sem serventia. Acabei de ler, por exemplo, o excelente romance da Giovanna Madaloso, Suíte e Tóquio, que levanta um dilema atualíssimo, de mães e babás, mas não resolve nada desse dilema. No entanto, adorei o romance e até recomendo a leitura. Vai entender, né? Tchau. 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 Tchau.